É o momento das melhores gafes do ano Vou ficar de pé! Do CQC Olha isso! Essas flores são pra vocês, que são mulheres bonitas Dá um beijinho aqui! Dá um beijinho aqui! Dá um beijinho aqui, Natália! Natália, não vai dar um beijinho! Dá um beijinho aqui! Dá um beijinho! Dá um beijinho aqui! E o beijinho? Sumariamente ignorado pela Miss Brasil 2008 Acabou! O senhor não poderia assinar pra mim? Assinar sua obra, porque eu sou seu fã, sou fã do seu trabalho Então, outra obra sim, mas essa não dá, infelizmente não dá Poxa, eu tô chateado Só porque é de 5, tem uma de 50 aqui, peraí Isso aqui não é nota Eu juro que eu puxei sem querer Fala da cabeça de uma adolescente Que acredita que pra ser feliz tem que cortar um dia um umbigo belical Sabe assim? Um umbigo belical é um cordão, um cordão não seria, na verdade Agora você vai me sacanear muito, né? Agora eu tô fuda! Muitíssimo boa noite Noite de festa, noite de premiação da celebridade Está chegando aqui acompanhada do seu filho Não, meu namorado Opa, tudo bom com a senhora? O Dara é a mesma coisa também, é uma outra homenagem a alguma mulher Nara O Dara é de Caetano Ai, olha que burro A banda Tijoana A banda Tijoana Tijoana A banda Maria Joana A banda Tijoana Semana passada, elas se reuniram pra fazer um show Para a campanha do Agasalho Presta atenção, seu animal A banda Tijoana Eu adoro quando acontece Não posso mais esses imbecis Quem você acha que é o candidato que melhor representa O que representa O que falou Galera, beijo e me liguem Porque eu fui o cara Bateu o carro Bateu no carro do presidente Caraca, que loucura, bicho Não, foi da Globo Não, foi da Globo Ai, 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 ai Olha Somos humanos Demasiadamente humanos E este programa especial de Natal Chega ao fim